Vai começar a batalha! Eu só queria começar falando que essa parada aqui é compromisso Se o Docs não ficar triste que eu também passei por isso Não dá nada, continua sendo um vício Eu vou provando que aqui o Free Tyler já é vitalício Já era, tio, entende improvisado Não sei entender qual que é do meu recado É que você é o Luan, você vai virar meu fã Você não veio de Santana, pois você sai desnorteado Aê, então você não veio da Norte Você vai entender que o seu cristal não é forte E na minha frente agora você se comporte Você vota no Bolsonaro e eu não preciso estar com o porte Satisfação aí, pela primeira vez que eu tô aqui, tá ligado? Vamos assim, ó Eu não voto no Bolsonaro pra plateia Eu nunca resolvi não andar com arma, sempre foi com ideia Nossa diferença é o Bolsonaro Quando você pega o mic, certeza que é pra apanhar Então você tá falando várias prausas no ataque E quando pega o mic, é cabeça de paque Então sabe o porquê? Agora é assim? Eu não vou admirar você Não admira MC ruim Então, meu mano, agora não tem a tia Demorou Você também passou por isso? A culpa não é minha De você só falar bosta e perder a tia Aê, família, barulho pra esse primeiro round Família, mais barulho pra esse primeiro round Vai diminuindo as pessoas, mas vamos manter a mesma vibe, ok? Sejam juntos, por quem começou, barulho para a preta Atenção pra votação Por quem começou, barulho para a preta Barulho para a Luan Então tá suave, você é o preto E sabe o porquê que aqui você não ganha? Na real, agora eu te chamo de black Agora, meu mano, vê se entende essa manha Sabe o porquê, meu mano, agora improvisado É black Pensou com chonga Minha graça é bem racista, baleado E aí que você nunca vai pegar Meu mano, não vai entender, então melhor voltar Então cê tá suave, agora você pode pá Juro no seu bumé, mas nunca vai ser nem má Então cê tá suave, que agora eu te falo no caminho No máximo o 7 News quer caminhar sozinho Então cê tá suave, pode pá Vinícius, eu nem vou usar o suporte pra que tá Irmão, cê é muito fraco O fracasso cê é o esboço Cê entende que quando eu falo, eu mesmo me ouço Você quer falar que eu não sou o Neymar? É verdade, pode pá Preto é a música Nem mata o grosso Então cê tem que parar um pouco pra refletir E sacar um pouco da cultura de MC Irmão, por isso que agora Preto faz a rima e cê sabe que nesse momento revigora Não é caju castanha, a rima não embola É por isso que eu faço verso de nova escola Porque cê sabe eu te mato agora Eu não sou o Neymar, mas faço o que você não faz, embola Aê família, barulho pra esse segundo round Uou Mais barulho pra esse segundo round Uou Vocês ouviram assim, mas sejam juntos Porque começou Barulho para Luan Uou Barulho para Preto Uou Luan pela plateia novamente Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Batalha Você começa Terceiro round, Luan começa E quem quer batalhar, vou a grito o quê? Sank Falou de Neymar, embola Na rima eu penso assim Então cê tá suave, você é MC ruim Sabe o porquê agora o Luan constrói, embola Não resolvo com bola, resolvo com a voz E é isso que cê não vai pegar MC tem que exercer a profissão antes de chegar Então cê tá suave, não se esqueça Cê é o Black, é Black Ops, é bola na sua cabeça Aê Você resolve em voz, muito de futebol Não é que nem esses moleques que são piados por usar voz Aê Então é melhor você pensar Que eu te quebro agora e sua morte é o que vem após Aê Irmão Acho que cê não tá bacana, é isso que eu vejo Aê Luan, vou te atropelar com a minha Santana Então volta e vai cantar seu sertanejo Demorou sempre, Luan Santana Cê tá à toa, hoje não é chuva de arroz É chuva de rima boa Então cê também não vai pegar Só fala mesmo um ataque Que é outro bagulho, pode pão? Demorou, mas por que cê rimou com suporte? Eu acho que seu freestyle aqui não foi nada forte Então volta pra sua casa e vai jogar Fortnite Cê não é bom nesse combate Espero que esse animal aqui na minha pente se comporte Demorou, meu mano, agora não é troia Que suporte Se eu vou dar um rodo nas muletas que você se apoia É isso que você também não vai pegar E quando pego mais, que certeza que vai apanhar Aê Meu mano, agora cê vaza Cê pode dar um rodo, faça um rodo Cê só fala água Aê Cê não entende a gíria de quebrada Por isso que sua rima que nunca aqui foi improvisada Demorou, meu mano, no legado É água Então da sua vez eu te mato, afogado Cê não vai entender o seu arrombado Cê tá embaixo da água Falou? Nada, nada Vai tomar no seu cu, aque cê não manda bem No morro afogado, cê que vai assistir o Aquaman Vai se proteger, né tio? Agora você embola Se assistir Aquaman enquanto o freito é Tarantino Então me chame de fobola Aê, família, barulho pra esse terceiro round Família, mais barulho pra esse terceiro round Vocês ouviram assim, mas sejam justos por quem começou Barulho para Luan Barulho para Preto Jurados, 3, 2, 1 Barulho para Luan Barulho para Preto Mão voando Preto para a próxima fase Barulho para Luan Família, tá falando a primeira vez aqui Se quiser falar de novo vai ser muito bem recebido